Salmo 93 O Senhor Deus é Rei. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio. Tu sempre exististe. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta a sua voz. O mar ergue a sua voz e ruge. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança. E o teu templo é santo para sempre. Amém. 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 Amém.